Tá ligado, hein? Fazendo? Eu tomei todos agora. Kizuna primeiro soubom, ué. Vai dar ruim demais, tá vindo uma estrela no meu cu, meu Deus do céu. Essa porra pegar que perde, filho. Vai, 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 vai. Tá batendo em mim essa merda. Vai, 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 vai. Casca Azul em mim, não! AAAAAAAA! Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, segundo, tá ligado. Ah, mano, eu tava em segundo. Caramba, o Kizuna tá jogando aqui, cara. Casca também é uma pouquinho. Tá ligado, meu Deus. Tchau!